Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar pra vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí, galera. Qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo, beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora pro vídeo, valeu galera! Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal aí do Falando. E hoje, galera, veio prazer pra vocês aí um videozinho diferente, né? Eu tava fazendo uma limpeza aqui, tava dando um trato aqui com os cartuchos e eu falei, vou mostrar um pouquinho na minha coleção aí de super famícão que eu tenho, que eu não tenho registrado aqui no canal, né? Então, como eu separei pra colocar nos saquinhos aqui, botar aqui e algumas outras coisas, eu falei, ah, vou fazer um vídeo. Então eu vou tá mostrando pra vocês aí, tá bom galera? A coleção aí, minha coleção, pequena coleção, né? De jogos do Super Famicom, né? Que é o Super Nintendo japonês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o like. Vou tá deixando aqui pra vocês também uma outra playlist aí de coleções, das coisas que eu faço, né? Coleção de games que eu tenho aí no canal, de jogos, enfim. Algum tipo de coleção que eu faço, eu coloco aí na playlist, beleza? Espero que vocês gostem. E tamo junto, galera. E antes, deixa eu falar pra vocês aqui. Eu comprei esses saquinhos aqui, galera, e vale a pena, você protege o seu cartucho aí. Qualquer casa de embalagem vende, assim, tá? É bem baratinho, galera, acho que é por quilo. E aí você guarda, né? Eu não dobro, nem faço turex, nem nada. Só deixo assim e ponho na gaveta que eu tenho aqui, uma gavetona do Hackgamer, né? Que tem aí no canal também o Hackgamer. E guardo assim, galera. Então, tá ficando bem legal, não fica amarelado. Pelo menos tá ficando aqui os cartuchos, né? E a hora que eu quero, eu tiro e jogo. E, aliás, galera, quem coleciona games aí, jogue seus games, mano. Game não é pra ficar em estante, hein? Bota o bichão pra funcionar, senão, cara, seu game pode dar problema, cara. Entendeu? Videogame em produto eletrônico, muito tempo parado, dá problema, galera. Então, vira e mexe, teste seus games aí. Bota pra jogar o bichão. E é isso aí, galera. Então, vou tá começando aqui, sem mais delongas. E outra coisa, por que eu fiz esse vídeo? Porque eu tava com alguns jogos originais, por exemplo, esse daqui. Com a parte traseira muito feia. O que eu fiz? Eu fiz alguns jogos repro, né? Ficam aqueles jogos bicheira japonês, né? Então, eu... As capinhas deles são muito boas, porque quase não é jogado, né? Então, eu troquei, peguei as traseiras boas e coloquei nos jogos principais que eu tenho aqui. Então, uma dica boa também é essa, galera. Não jogue... Não... Você não vai jogar fora, mas, tipo, aqueles jogos bicheirinha japonês, guarda ele. Que depois, quando você pegar um jogo bom, o Famicom, ele tiver com a traseira meio zoada, pintada, com canetinha, que tem muito aqui. Acho que os japoneses faziam muito isso, cara. Pintado, com adesivo, com alguma coisa. Você troca, pega essa no joguinho bicheira, com o parafuso original, que às vezes também é o parafuso daquele jogo, por exemplo, no Street Fighter e tal. Tá bem, assim, zoado, porque foi muito utilizado, né? Aquele joguinho bicheirinha ficou guardado, tá intacto. Então, você guarda. Eu acabei fazendo isso hoje aqui e os cartuchos estão bem tops, galera. Tá bom? Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Segue mais essa dica aí pra vocês, beleza? Então, eu tentei separar aqui por gênero, que eu não tenho muitas fitas, eu tenho umas 50, assim. Mas, pra não ficar muito aleatório, eu tentei separar, tipo, por gênero, luta, alguma coisa assim, mas vamos que vamos, beleza, galera? Tô começando aqui, Grand Prix 3, jogo de Fórmula 1, né? Jogo bem legalzinho, beleza, galera? Ó, esse aqui tá amarelado, entendeu? Mas ainda tá bom. Temos aqui que tava terrível. Earth Warden, esse aqui é paralelo. Era pra mim ter deixado uns paralelos ali, mas já passou batida, né? Porque os paralelos ficou tudo separado ali, galera. O resto aqui é tudo original. Jogão, hein? Muito difícil conseguir esse jogo original, então, eu mantenho ele na coleção. E deixa aí nos comentários se você já jogou isso daqui. Provavelmente, você já deve ter jogado ele ou no Super Nintendo ou nas outras plataformas que ele saiu bastante. O jogo do Ultraman original. Esse daqui eu já leiloei, acabei leiloando ele. Não o curti muito, apesar de ser um jogo bem... Meio raro, galera. O jogo do Ultraman aí, do Famicom original, tá? Tá até com as minhas etiquetinhas aqui. Acabei leiloando ele. Vou mandar embora pro ganhador. Saiu bem baratinho. Acho que saiu por 30 reais, cara. O jogo aí do Famicom original. Esse daqui é muito legal, o Rookie, né? Que é do Peter Pan, lá, o Capitão Gancho. É bem legal. É tipo um Biner Up, né? Bem legalzinho. E vale a pena aí. Tá deixando na coleção, galera. Os paráfilos originais, tudo originalzinho, tá? Agora... Deixa eu já mostrar os jogos paralelos, que eu acabei passando batida aqui. Pra depois só vir com os originais. Mega Man X, paralelo, né, galera? Esse daqui é muito caro o original, então... Eu acabei pagando caro também nesse daqui. Pra você ver, esse daqui é... É paralelo, eu paguei 90 reais, cara. O original, hoje em dia, tá pra lá de 200 reais. Então, é um Mega Man X aí. Vou deixar na coleção. Usar chip especial, né? E é isso aí. Eu tenho o Everdrive, mas o Everdrive é aquele chinês, né? Então, não roda jogos especiais. Tipos especiais. Então, alguns jogos aí eu tenho mantido na coleção. Esse aqui é muito legal, cara. Esse jogo, Pokerock 2, galera. E ele é raro, viu? É raro de achar. Na época que eu fiz... Foi uma caçadinha que eu peguei um lote. E aqui eu coloquei um repro, né? Fiz aqui um etiquetinha repro, que ele é paralelo. E... Cara, eu só achei ele no eBay. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Na época que eu peguei um lote, acho que faz uns dois anos, mais ou menos. Tá tudo no canal, galera. Tudo essas fitas aqui que eu consegui, tá tudo aí no canal. Dá uma olhada aí e dá uma maratonada aí quando você puder. Beleza? Então, provavelmente tá em vídeos caçada gamer. Tá tudo aí na playlist, tá? Então, é um jogo muito da hora, galera. Pock Rock 2. Se você tem um Everdrive, ou se você tem ele original, você é um cara de sorte. Porque ele é muito raro. Raro mesmo. O Famicom, então, raríssimo. Né? Geralmente você acha ele até americano, mas bem difícil também. Mas nessa versão aqui, na época, dois anos atrás, eu só achei no eBay. E caríssimo. Original, tipo, pra lá de dois mil dólares. Coisa assim, surreal. Beleza? Aí eu mantenho ele na coleção aí. Que é um joguinho legal. Paralelo, mas é bem legal. O Raiden, né? Eu acho que fala assim, aquele de avião. Aquele joguinho de avião muito legal. Que saiu até pro fliperama. Esse aqui é paralelo, tá, galera? Mas eu mantenho na coleção. Tá bem bonitinho. Eu fiz a... Ah, não. Já veio assim já. Eu pensei que eu tinha feito a label, mas já veio assim. Então, bem legal aí também. Tinha no fliperama. Eu joguei muito também no fliperama esse daqui. É um jogo super soccer champion. É um joguinho também que eu joguei na minha infância aí, de futebol. Bem legal também. Mas ele é paralelo. Mantenho na coleção. E o... Esse daqui, se eu não me engano, é o Fatal Fury 2, né? Fatal Fury 2 aí. Um jogo também muito legal. Marcou minha infância. Joguei muito isso daqui, cara. Joguei até no... Peguei no fliperama no comecinho. Né? E mantenho aí também na coleção. Muito legal esse jogo, galera. Esse daqui é tipo um... Agora os originais, tá? Os... Todos aqui são originais. Esse daqui eu esqueci o nome, cara. Mas ele é tipo um Tetris. Que desse umas gosminhas assim, sabe? Colorida. Eu acho muito legal esses jogos. Eu esqueci o nome dele agora. Ele tá tudo em japonês aqui. Mas quem souber aí, deixa na descrição, galera. Acho que é Puyo Puyo. Acho que é Puyo Puyo. Uma coisa assim. Eu tenho até o 1 e o 2. Deixa eu até procurar aqui. Ah, aqui, ó. É o Puyo Puyo. Se eu não me engano, esse daqui é o 1. E esse aqui é o 2, galera. Se eu não me engano, tá? Se me falha a memória. Então, aí, tem os jogos originais aí. É bem legal. É tipo Tetris. Sabe? É bem divertido. É legal pra você jogar assim com duas pessoas. Bem legal. Aí vem dois RPGs que eu tenho aqui. Chrono Trigger, né, galera? Que dispensa comentários. Né? Chrono Trigger. Tá bem bonitinho esse cartucho aqui. Esse aqui eu acho que eu peguei com o Leo lá do Japão. Mas faz tempo já. Esse aqui eu peguei com o Troiano. É o Secret of Mana 3. Né? Um RPG aí. Também bem legal. Mas RPG japonês é complicado jogar, né, galera? Mas... Dizem que é um jogão. Eu quero chegar e pegar eles ainda em português, né, traduzidos pra pegar pra jogar. Deve ser legal pra caramba. Agora vamos aí pros de esportes que eu tenho aqui. O jogo de futebol Super Famicom Soccer 94. É legalzinho. Aquilo lá que eu falei pra vocês. Os riscos, tá vendo? Aí você pega... Por exemplo, esse aqui é um jogo meio considerado bicheirinha. Se ele tivesse completinho, aí você põe naquele jogo top do Street Fighter que tá zoado, tá amarelo. Os parafusos, que esse aqui... Os parafusos originais são bem bonitinhos, né? São bem legais. Então você dá uma garibada aí na sua coleção, né, galera? De repente você vai passar pra frente e o cartucho tá impecável. E hoje eu fiz isso. Peguei uns joguinhos bicheiros aqui, tirei tudo. Troquei tudo amarelado, deixei tudo bonitinho. Esse daqui... Acabei não trocando porque eu deixei só pros principais. Né? Os principais que eu tinha aqui. Super Tênis. Esse jogo aqui, ó, essa label aqui é repro, é o que eu fiz. Peguei ele zoado, zoado, todo sujo, cartucho, todo ferrado, paralelo. Aí quando eu abri, o chip original, galera. Falei, caramba! Aí acabei colocando ele numa carcassinha zerada, igual eu falei pra vocês, ó. Falei tudo bonitinho aqui. E acabei... Leiloando ele, galera. Me arrependo, porque eu poderia ter deixado ele na coleção. Também é um jogo bem difícil de achar. E ele tem um chip especial também. Que a quadra faz tipo aquele 3D assim, girando, sabe? Tipo Mario Kart. Eu esqueci qual que é o tipo de chip que os caras usam. Não sei se é o FX. Mas ele é tipo... Ele tem um chipzinho especial, ele. E ele é meio difícil de achar. Famic... Uma americana você acha bastante. Agora, ó. Do Famicom... Eu penei pra achar essa label aqui. E dar uma garibada nela. Ficou legal. Mas eu soltei pra leilão, galera. O GP1 RS, jogo de moto. Bem legal também. Né? Original aí. Acho que eu peguei com... Com o Pavão, esse daqui. Todos esses itens aqui, galera. Foi item de leilão. Caçada gamers, tá? Agora os Street Fighters. Vou começar aqui pelo... Dois. O classicão. Né? Esse daqui, por exemplo, é um... Aqui tava tudo arrebentado, amarelo. Porque como vai usando bastante, né? Aí coloquei uma traseira de um jogo de bicheiro, ó. Ficou perfeito, galera. Um parafuso também troquei. Que tava meio enferrujado. Então ficou legal. Né? Vale a pena. O Street Fighter 2 Turbo. Vou tentar deixar esse vídeo não muito grande, tá, galera? Mas é que é complicado. A gente tem que... Às vezes comentar de algum jogo, né? Alguma coisa. Senão fica muito chato, né? Street Fighter 2 Turbo. Também muito legal. E o Super Street Fighter 2, que é uma apelação do caramba, né? E um detalhe dessa label aqui, que é meio dourada. Que é essa parte aqui, ó. Muito bonito, galera. Não sei se vocês conseguem ver. Achei muito legal, sabe? As labels do Famicom, dos jogos japonês, são as melhores que eu acho. Achei muito bonita a arte, sabe? Achei bem melhor do que a americana. Tem alguns joguinhos de luta aqui. Battle Master. Né? Battle Master. O Hellbolt especial. Desculpa, Fatal Fury especial. Original. Então, eu tenho um e eu tenho dois e o especial, né? Acho que eu não tenho um. Se eu não me engano, eu tenho um. Fatal Fury. Né? Tem até um jogo... Um... Um vídeo aí que eu soltei no canal, que era jogos de luta do Super Nintendo. Tem aí no canal, ó. Esse aqui que é top. Não sei como os caras conseguiram transportar esse jogo para o Super Nintendo, né, cara? Tira de fliperama. O Samurai Spirits, que é o Samurai Shogun. Né? Jogo top, 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 galera. Muito legal. Tanto ele quanto do Mega Drive. Do Mega Drive também é muito... Só que o do Mega Drive os personagens são maiores, né? E... Só que o áudio desse daqui eu acho melhor. E os sprites dos jogadores são menores, né? Porque o do Mega Drive é mais da hora que eles são maiores, mas... Cada um tem sua, sabe? Tem até comparações aí no YouTube aí. Muito legal, galera. Esse daqui também tava zoado aqui, ó. Coloquei uma branquinha, ó. Tá intacto, galera. Original aí. Esse aqui é um xodózinho que eu tenho na coleção, cara. Beleza? Aí agora o... As franquias aí que eu tenho aqui. Algumas, né? Tipo de segmentos assim, ó. Donkey Kong. E... Olha lá, as malditas letras japonesas, galera. Os caras são tão bem... São tão bem cuidadosos, né? Não sei por que que eles... Algumas fitas dessas tem... Tem esses... Dizeres aí. Ó, o Donkey Kong 2. Originais, tá? E o Donkey Kong 3. Tá meio amarelado à frente, mas... Tá valendo. Os americanos hoje em dia desses daqui são caríssimos, né, galera? Esses daqui até que são mais em conta, você acha, por 60, 70 reais. Super Mario World. Agora é a franquia do Mario, tá? Deixa eu começar pelo... Mais bicheirinha. Esse daqui... Esse daqui... Eu... Deixa eu só pôr aqui, galera. Esse daqui... Eu não sei... Se ele... O tipo de jogo que é. Eu não lembro, galera. Mas é Mario e Wario. Eu não lembro, sabe? Não sei se é tipo um Tetris. Eu não lembro. Quem souber, deixa na descrição aí. Isso é legal também. Eu não tô recordando, tá? Mas eu achei a label legal, tal. Ganhei ele no leilão. Achei bem bonito. Originalzinho também, galera. Esse daqui, se eu não me engano, é o Super Mario All-Stars, né? Aquele que são vários, se eu não me engano. Tem aquele do Nintendinho, da raposinha lá. Muito top. Salva e tudo, já joguei. Muito legal. Alguns jogos que você nem percebe que é japonês, porque é... De aventura e tal, né? Super Mario World. Tá bem bonito esse daqui. Super Mario World. O Yoshi Aisland. Riscado também. Peguei já assim. Aqui na frente não tem muito o que fazer. Você tenta pegar e limpar, né? Ter paciência e limpar um dia. Mas a traseira aqui eu troquei. Tá bem bonito. Tá, mas... Super Mario... Yoshi... Acho que é Super Mario Yoshi Aisland 2, né? Esse aqui usa chip especial, então... Eu tenho o Everdrive e alguns jogos... Você vai depois só descolando os jogos do chip especial, né, galera? O Super Mario Kart também tem chip especial. Esse aqui, sem comentários, né, galera? Marcou muito minha infância. O Mario Kart. Top demais. E algum jogo aqui que eu tenho na caixinha repro, galera? Que eu consegui com o Jefferson, acho, na época. Que é o Mario Kart. Só que eu não tenho mouse nenhum. Mas ele tá muito top, esse cartucho, olha. Tá novinho, galera. Novinho, novinho. Aquilo que eu falo, a galera às vezes não joga, cara. Tá novinho. Por ser um jogo diferente, um jogo que precisa de mouse, um jogo, sabe? O berço eu deixei no outro... Aqui que eu vou mostrar pra vocês. O berço deles é original. Então, o Jefferson que fez isso daqui, eu ganhei no leilão dele. Uns dois anos atrás. Aí, mantenho ele nessa caixinha repro aqui, que tá bem bonitinho. Mas eu não tenho os outros acessórios, como eu falei pra vocês. Deixa eu já mostrar o que eu falei pra vocês, pra vocês pararem a curiosidade. É um jogo mais top que eu tenho da Famicom e da minha coleção top 5 aí. Né, ó. Top Gear 3000. Esse aqui... Não fez, assim, parte, né? Não tenho muita história com ele, porque ele foi um dos últimos jogos do Super Nintendo a ser lançado, né? Mas... Depois de começar a colecionar, você vê o... Tão difícil é você achar ele, né? E aqui, ó, galera. Então, eu fiz a capinha. Esse daqui que é o do Mario Paint. Mas é original esse berço. Aí eu peguei pra deixar nesse daqui, que é mais top, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Você vai pegando uma coisa, pôndo em outra, vai valorizando a sua coleção, né, galera? E eu coloquei uma traseira aqui, ó, vinha nele. E essa label eu fiz. Ó, ficou top, véi. Eu usei fita 3M em cima. Tá aquele brilho, ó. Cara, eu não tenho ideia de quanto é um jogo desse original. É muito caro, galera. Muito caro mesmo. O chip dele é original japonês, tá? Foi uma caçada que eu fiz. Tem aí no canal, galera. Não lembro o vídeo. Mas ele tava numa case preta, escrito Double Dragon. Uma case paralela, tipo uma caixinha dessa aqui, preta, americana. E foi numa caçada que eu fiz pra ele ver uns 10, 12 jogos. Aí eu, caramba, que jogo é isso aqui? Na hora que eu abro, eu olho. Aí eu falei, caramba, original, mano. E eu vi que ele era meio grande. Falei, mano, deve ser chip especial. Na hora que eu coloquei no videogame, galera, que eu olhei aquilo lá. Aí aparece... Planet não sei o quê, que tá até escrito aqui, ó. Planet Champs. O Famicom fica Planet Champs. Não tá escrito Top Gear 3000, sabe? Ó, tá só TG3000 bem aqui no cantinho. Aqui, ó. Opa. Aqui, galera, ó. TG3000. Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas eu não fazia ideia de que jogo que era esse. Aí depois, quando entrou a musiquinha... TAM, 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 TAM. Aí eu falei, caraca, eu só pedi 3000, mano. Aí, pô, muita sorte, cara. Muita sorte aí. Pus ele na case original. Essa caixinha aqui é Repro. Claro, né? Repro. Né? Mandei fazer aí. Que é bem difícil achar também a arte dela. E aí, mantenho na coleção, galera. É um dos jogos aí, assim que eu considero, um dos mais tops que eu tenho na coleção. Que até que pessoas já tentaram a melhor me ofereceram. Já mostrei ele em outros vídeos. Mas eu não vendo não, galera. Pelo menos por enquanto, eu não vendo. É um item, assim, considerado raro que eu tenho na coleção. É muito difícil você achar ele. Mesmo que seja a caixinha Repro e tal. É meio difícil você achar ele. Deixa eu guardar ele aqui. Daqui a pouco eu guardo. E eu tenho essa caixinha aqui também, que era de um Repro que eu fiz. Que eles jogam bicheirinha que eu falei, precisa de beisebol. Mas eu mantenho a caixinha e o manual, né? Só por preciosismo mesmo. E pra manter a caixinha original, você depois, quando você for fazer uma Repro, você sabe as medidas. Né? Que é bem legal. Então eu mantenho aqui, mas o jogo já foi pro saco. Tem até o cartucho dele aqui, mas tá sem o chip, né? Que eu fiz uma Repro com ele. Mas eu mantenho ele aqui, galera. Que é um item diferente, né? Você ter a caixinha e o manual japonês. Vamos rapidinho aqui, que o vídeo já tá dando 22 minutos aí. O Super Scope 6, eu tenho a Bazuca. Mas ela não tem a mira. Mas não cheguei a jogar não. Mas eu sei que tá funcionando. Mas se eu digo assim, jogar com a Bazuca, né? Não cheguei a testar ela não. Até hoje, nunca tem que colocar uma espilhona grande. Eu nunca... Mas tá aqui, tá intacto. Tá bem novinho aí. Eu tô com o Chroma Key aqui, senão vocês iam ver. Ela fica ali em cima, né? Space Invaders, que também é muito nostálgico, né? Peguei com o Pavão aí. Space Invaders desde o Atari, né, galera? E agora aqui a franquia que eu praticamente... Cara, adoro, né? Mas que pra jogar japonês, no japonês é complicado, galera. Mas é muito linda as labels. Enfim, faz muita nostalgia pra mim. Eu não sei a sequência aqui. Deixa eu tentar colocar aqui na sequência. Eu acho que é assim. Vamos ver. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, galera. Que é os jogos do Dragon Ball, galera, ó. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro. Né? Eu acho muito linda, cara, essas labels. Olha que da hora, velho. Muito linda, galera. Sabe, eu mantenho na coleção, mas nem jogo, nem nada. Um, dois. A Lebo é azul. Aqui não tem como, mas é por causa do Chroma King. É um azul bebê, assim. E o Gohan aqui, ó. Muito louco. Da hora. O 3, que é o Majin Buu. Engraçado que o Chroma aqui não pegou esse verde, né? Tem um verde mais claro. Mas pegou o azul. O 3, original, galera, também. Eu acredito que esses aqui sejam o 4. Que aí já começou a ser tipo uns RPG, né? Ou Freeza. Original, tá? E esse daqui que eu tenho certeza que é o RPG. Eu não sei se é o último ou é o primeiro da franquia. Mas acredito que seja o último. Eu queria arrumar esse jogo aqui em português, cara. Tipo, uma hack em português. Sabe? Pedir pra alguém fazer alguma coisa assim. Que dizem que é bem legal esse jogo. Um RPGzinho, assim. Visto de cima, assim, né? E tal. Mas... O japonês sem chance, né, galera? E eu terminando aqui, galera. Eu acho que é isso. Encerrando aqui. Os jogos da franquia do Yu Yu Hakusho, né, cara? Que pra mim também... Muito nostálgico, né? E além de serem divertidos, cara. Esse daqui. E o Yu Yu Hakusho 2. E o Yu Yu Hakusho 2, né? E eu tenho... Eu só não tenho o 3. O Final. Eu tenho o Final. Que é o... Aquele de luta que é o melhor que tem. Mas que do Mega Drive é o melhor. Eu acho melhor. É o... Eu tenho só que é paralelo. Não é original e é caríssimo. Original. Já pesquisei pra comprar, mas... Não dá não, galera. É só bagatela aí de 200 pau pra cima. E quando você achar. Então eu mantenho só esses dois aqui. E o paralelinho Final mesmo. Do Yu 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 Hakusho. Que é aquele de luta, né? Bem conhecido. Tem até campeonatos aí. Mas na minha opinião. Dessa franquia. Eu acho melhor o do Mega Drive. Agora eu esqueci o nome. Eu tenho... O cartucho aqui de 101 do Mega Drive. Tem ele. Muito divertido. E o bichão aqui, né galera. Que as vezes eu falei pra vocês. Tem que botar o bichão pra... Pra rodar aí. Senão fica parado, né galera. Pode queimar. Alguma coisa. Então o Beerimash. Eu deixo ele aqui na estante gamer. Mas... O Beerimash eu ligo ele. Joga um pouquinho. O joguinho bem baratinho na época. Uma caçadinha que eu fiz. Acho que foi 250 reais, galera. Na época que não tinha essa... Tava tudo esse... Essa bolha, né. Econômica em cima dos gamers. E... Dos games, né. E... Conseguindo preço acessível aí, galera. Completinho. Com os dois controles. Deixa eu ver se o controle tá aqui. O outro controle tá guardado. Já tá aqui, ó. Original. São coloridos, né. Os botões. Esse aqui, pra quem não conhece. É o Super Famicom. O Super Nintendo japonês, galera. Que os cabos deles são mais curtos, né. Porque... Acredito que é por causa do Japão. Que as casas são pequenininhas. Então aí, tinha um quadro de cabo curto ali. Aí, pra gente, é ruim. Porque, né. A gente é acostumado com o americano. Com aquele cabo longo, mas... Ele é muito charmoso aí. Com os botões coloridos, né. E é bem legal. Tá meio amareladinho. Mas tá... Tá da hora, galera. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Terminando o vídeo aqui. Ficou um pouquinho longo. Mas não tem como, né. Você falar e não comentar sobre alguma coisa. Que você já tenha jogado e tal, né. Mas é isso aí. Deixa nos seus comentários. Se você coleciona jogos do Super Famicom. Ou você acha bicheira. Que zoado. Porque é japonês. É muito difícil, né. Mas... Igual eu falei pra vocês. Eu acho legal. A label. Acho da hora. E comecei colecionando. Aí você vai indo. Vai, vai, vai. Quando você for ver. Se já tem 50 cartuchos. Igual eu tenho aqui. Beleza, galera. Então é isso. Quem puder. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto, galera. E eu vou deixar aí a playlist aí das coleções. Dos vídeos que eu faço aí. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. E depois eu vou trazer a coleção do... Minha coleção do... Pra ver, como eu tenho algumas coisas. Também não é pequena. Igual essa daqui. Mas tem uns joguinhos bem legais. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Beleza, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto